Olá pessoal, beleza? Se tem uma coisa que eu gosto muito e vocês sabem muito bem, são os joguitos estilo Souls, né? Esses joguinhos aí que estão sendo explorados por muitas desenvolvedoras, há desenvolvedoras AAA, há desenvolvedoras indies, principalmente as indies, até exploram bastante o gênero hoje em dia. E como eu curto muito de jogos com combate cadenciado, controle de estamina e obviamente esquiva e uma dificuldade elevada, tem alguns jogos que eu fico de olho todo ano aí que vão lançar. E aqui a gente vai falar de alguns joguitos que estão para sair em 2021 a princípio, né? Que por enquanto estão confirmados, se não tiver nenhum adiamento, esses jogos já estarão disponíveis esse ano. Como todo ano eu faço de praxe, um ou outro jogo acaba vindo para essa lista de volta porque eles não lançam aquele ano, então vai ser um caso de um jogo específico aqui que eu vou comentar. Então a gente começa o vídeo, se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Então vamos falar aqui dos jogos Souls que serão lançados nesse ano e que os fãs Souls provavelmente irão se interessar. Bem, vamos começar com aquele jogo que ele está previsto para lançar em 2021, mas ele já esteve previsto para lançar em 2020 e ele já esteve previsto para lançar em 2019, que é o Atir. Este jogo aí, ele já está em desenvolvimento desde 2014, então já vão fazer 7 anos que este jogo está anunciado, né? Porque provavelmente ele estava sendo feito antes. Um jogo que desde o seu anúncio, ele é um jogo no nível ali gráfico e também até no nível de combate, pelo que a gente pôde ver, um jogo bem feitinho. É um jogo que mistura o combate sonso, o combate cadenciado, com um pouco de sistema do Diablo e também com uma mitologia nórdica por trás do seu background. Um jogo bem interessante pelo que eu vejo de gameplay, né? Parece ser bem bonito artisticamente, mas que já está há muito tempo sendo desenvolvido. Tudo bem que é uma empresa indie, mas já há 7 anos é um tempo bem longo até para uma empresa indie. Eu espero que isso não seja resultado de problemas ali de desenvolvimento e sim mais um desenvolvimento polido do jogo, que ele saia bem bonitinho quando ele for lançado. Espero que agora de 2021 não passe, porque é um jogo que eu estou esperando bastante, mas que está aí há um apá de tempo e que promete até ser um jogo bem interessante. E temos aqui um jogo chamado Blake Faith Forsaken, um jogo ambicioso para um caramba em 3D e Souls-like. E cara, quando eu vi esse jogo há uns 2 anos atrás, se não me engano, ele estava bem zoadinho. Mas cara, a diferença para uma demo que foi mostrada há poucos meses atrás é absurdo o salto que esse jogo teve. Ele ainda está disponível lá no Kickstarter, com um lançamento aí possível para esse ano de 2021, pelo menos é o que está previsto. Ele arrecadou 30 e poucos mil dólares, não foi um valor tão absurdo assim. E é um projeto que ao mesmo tempo que ele parece ser bem interessante, eu fico um pouco com medo pela ambição e pela quantidade de doações de dinheiro. E pela quantidade de pessoas que estão por trás do projeto, que são duas pessoas inicialmente que começaram a fazer dois desenvolvedores e duas pessoas compondo aí o jogo. Algo que se você for ver, está muito fenomenal para uma equipe de tecnicamente, se você for tirar a galera da música, tecnicamente duas pessoas realmente fazendo. Um programador e-design e outro só programador. E o que me deixa meio com um pé atrás, mas ao mesmo tempo ansioso para ver o que esse jogo tem para oferecer, é pelo fato de que ele é muito ambicioso, porque ele é um jogo de mundo aberto também, além do Combat Souls em 3D, que é algo mais complexo de ser desenvolvido. E o que você vê pela gameplay, ele parece ser algo extremamente interessante, parece até sendo bem feito. Ele me lembra muito o Mortal Shell, por exemplo, e eu acredito que ele vai ser nessa mesma pegada. Você não vai ter aqui um jogo polido no nível Souls, mas você vai ter algo aí satisfatório e interessante pelo tamanho do projeto. É um jogo que eu estou apostando bastante, quero ver, vou deixar até o Kickstarter na descrição aí para quem quiser apoiar o projeto, tá? Me lembre aí, caso eu esqueça, mas eu vou deixar aí na descrição. No Place for Bravery. E esse jogo, a primeira coisa que ele me chamou a atenção foram nos seus visuais. Cara, que pixel art muito cuidadinha, muito detalhada, muito bem feita. Um jogo de fato, assim, visualmente incrível, muito bonito, e eu curto uma pixel art bem trabalhada. E esse aqui é um jogo que, ele não é tecnicamente um Souls-like, porque os desenvolvedores, eles falam que eles puxam mais para o lado do Sekiro, do que para o lado do Dark Souls. Mas, ainda assim, né, ele tem aqueles elementos de um combate mais cadenciado, porém aqui bem mais focado no parry para você derrotar os inimigos. Algo que vem aí, né, do Sekiro, e que ele é mais baseado. Só que aqui a gente não tem uma coisa de samurai, a gente tem realmente uma coisa mais medieval. E o interessante desse jogo é que ele é baseado em histórias reais de desenvolvedores, por exemplo, e de pessoas que estão envolvidas no projeto, que moldam ali a história do jogo em vários momentos. E aqui você vai passar por um guerreiro, né, que está amaldiçoado com pesadelos, e que está procurando sua redenção, e, ao mesmo tempo, buscando o desaparecimento da sua filha. É um jogo que tem tudo para ser bem interessante, e, pelos visuais, eu acredito que é um projetinho que está sendo, ó, bem trabalhado mesmo, planejado aí para esse ano. Quero ver bons frutos também, espero ver. E também nós temos agora o Eldest Souls. Esse jogo que relembra muito, mas, tipo, muito mesmo. O jogo Titan Souls, ele está previsto para lançar no início de 2021, então deve estar bem perto do seu lançamento. E ele é um jogo que, realmente, se você jogou Titan Souls, o Titan Souls é um jogo em que você navega pelo mapa procurando os chefes, e os chefes te derrotam com um hit, e você derrota esses chefes com um hit. E esse jogo, ele tem, basicamente, a mesma estrutura, com um diferencial, que ele tem um combate com base de estamina, e, obviamente, você não derrota e nem perde com um hit, e você tem uma luta de chefes normal. Então, é um jogo com toda essa estrutura. Você vai navegar pelos mapas, explorar, para achar esses chefes em questão, que são os deuses antigos, que estão assolando ali o mundo, estão destruindo o mundo. E você vai procurar esse jogo num jogo que apenas luta contra chefes, e você vai procurando esses chefes com essa pixel art, essa visão de cima, bem bonita, e com chefes que parecem realmente bem trabalhados no seu quesito design, pelo que a gente consegue ver nas demonstrações. E é um jogo com apenas isso. Um jogo bem em aliação, na maior parte do tempo, que você vai lutar apenas contra chefes, o que tende a ter uma dificuldade bem mais elevada, e bem interessante também. Um combate que parece que está bem feitinho, e até bem polidinho, pelo menos visualmente. É um jogo que eu também estou esperando bastante, e parece que está pertinho de se lançar. E nós temos aqui também o jogo Domen. Eu tive a oportunidade, graças aos desenvolvedores, me mandarem o jogo, foi mais ou menos há uns dois anos atrás, de eu poder testar o projeto. E eu gosto bastante desse projeto em si, porque ele é um projeto feito por brasileiros. São brasileiros feitos, eles mostraram seu projeto em eventos, e parece que o projeto está indo realmente para frente, e está previsto para lançar para este ano já. É um jogo em que você tem o combate melee, que é aquele combate em que você ataca corpo a corpo, você esquiva, tudo aquele padrão Souls. Só que ao mesmo tempo, ele tem uma ambientação mais futurística, que lembra um pouco o Desert, mas na real ele puxa mais para o lado para a mente Dead Space. Se você for ver, é um terror mais espacial, um terror cósmico, com criaturas alienígenas. Então, é um jogo que lhe dá essa puxadinha para o lado do Dead Space, mas com um combate Souls. É um jogo que eu apoio bastante, principalmente por ser de um desenvolvedor brasileiro, o que eu espero que realmente o jogo consiga fazer bem o seu dever de casa. Sabe-se que é bem difícil desenvolver aqui no Brasil, principalmente, então estou torcendo muito pelo Domen. E se sair esse ano aí, nós iremos fazer uma reviewzinha, e trazer aqui no canal, obviamente. E para finalizarmos, nós temos o jogo Grime. Esse jogo, ele é um jogo Metroidvania com combate estilo Souls. Aqui onde você aparenta ter uma boa variedade de armas, pelo que é visto nos trailers e algumas gameplays do jogo. E ao mesmo tempo que você tem o combate Souls em que você tem que esquivar e atacar, você também pode absorver inimigo. Isso é usado durante a gameplay do jogo para algumas progressões. Um jogo que, além disso, possui um cenário bem bizarro e até, de certa forma, meio medonho. E que, cara, o combate, pelo que eu estou vendo desse jogo, ele parece ser muito bom. Porque você vê ali, você parece que consegue sentir o impacto muito bem projetado dos golpes. Em que você dá inimigos, a questão dos inimigos soltando partículas quando tomam ataques. Então, realmente, parece ser um jogo que está bem focado num combate polido. Espero que, realmente, isso não seja apenas impressão. Porque ele, realmente, aparenta ser bem promissor. Também, aí, previsto para 2021. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Eu fico por aqui.